Li Feng era um ator, cantor e produtor de cinema que estava no auge da carreira, ele já tinha algumas produções icônicas no currículo como O Túmulo Perdido, e um conto de cidades gêmeas, além de ter sido reconhecido em mais de 40 premiações e ser o rosto de várias marcas de luxo, bem como também tinha uma namorada com quem estava junto há três anos. Então acredito que podemos dizer que a vida de Li Feng era invejável por muitos. Mas eis que surge uma polêmica que destruiu tudo. Olá amigos dorameiros bem-vindos de volta ao meu canal, hoje irei revelar toda a verdade por trás do caso de Li Feng, então fica comigo até o final porque o babado de hoje é dos fortes. Não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Mas a pergunta que não quer calar é o que diabos aconteceu pra que a carreira do ator fosse destruída do dia pra noite? A verdade é que o ator foi acusado de trair sua namorada com outra mulher. Além de ter alguns fetiches questionáveis. E até mesmo chegou a ser preso por contratar serviços de profissionais de prazeres. O YouTube proíbe de dizer certos tipos de palavras, então vou estar me referindo às mulheres contratadas por ele como profissionais de prazeres. Mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Só que pra entendermos melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Li Feng nasceu em 1987 em uma bela cidade republicana da China conhecida como Xengu. Foi lá que o ator passou grande parte da sua vida, até ingressar na Universidade de Cinema e Televisão na província de Sichuan, que ficava a apenas algumas horas de distância de sua cidade natal. Um ano após ingressar na universidade em 2007, Li Feng entrou na indústria do entretenimento ao ganhar o oitavo lugar nas finais e o prêmio de maior afinidade em um programa de talentos. Naquele mesmo ano ele lançou o seu primeiro álbum solo, marcando respectivamente o início de sua carreira musical e pública. No ano seguinte o ator mudou para o ramo de atuação, estrelando no papel secundário do Dorama O Príncipe do Tênis que foi ao ar em 2008. Embora o Dorama não tenha tido uma boa aceitação pelo público, ele lhe rendeu seu primeiro papel protagonista no Dorama Feliz e Amor para Sempre. E desse momento em diante o ator passou a estrelar várias produções nos anos seguintes, chegando até mesmo a se aventurar no mundo dos filmes pela primeira vez. Mas foi apenas quatro anos depois que ele finalmente começou a alcançar os holofotes, após estrelar o Dorama Espadas das Lendas, onde não apenas atuou como protagonista como também teve uma de suas canções incluídas no Dorama. Após o lançamento, o Dorama foi um verdadeiro sucesso, marcando o currículo do ator como o primeiro de muitos Doramas icônicos que ainda estariam por vir. Naquele mesmo ano ele lançou seu primeiro livro autobiográfico, além de ter atuado em mais outras duas produções de romance que infelizmente acabaram não tendo uma boa aceitação como o Dorama Espadas das Lendas, mas que marcaram o início de um novo presságio em sua carreira, lhe rendendo dois prêmios naquele ano. No ano seguinte, em 2015, o ator esteve presente em sete produções diferentes, atuando em cinco filmes diferentes. Além de dois Doramas, dentre os quais um deles era o inesquecível Túmulo Perdido, que foi um verdadeiro sucesso e conquistou o coração de muitas dorameiras. Se tornando o primeiro sucesso internacional do ator e fazendo com que seu rosto e sua popularidade se tornassem conhecidos. Além dele, um de seus filmes daquele ano também teve uma boa aceitação na China com a bilheteria acumulando mais de 900 milhões na primeira semana de lançamento e lhe garantindo o prêmio de melhor ator coadjuvante por sua atuação. Mas o sucesso não para por aí, pois 2015 foi um dos anos mais produtivos na carreira do ator, além das sete produções que estrelou. Ele também foi o anfitrião de um programa de variedades, trabalhando inclusive como produtor pela primeira vez, participando da produção do programa de variedades ao ar livre Let's Go. Com sua popularidade se tornando cada vez maior, no ano seguinte o ator foi nomeado como a celebridade comercialmente mais valiosa. Ficando em nono lugar com uma receita estimada de 10, 5 milhões de dólares. Como um dos atores mais famosos do momento. Não foi surpresa quando Li Yifeng foi nomeado embaixador do espectador chinês para o filme de sucesso Batman vs Superman onde atuou como porta-voz do filme. Com sua carreira estando no auge, Li Yifeng finalmente havia alcançado o estrelato. Repetindo seu sucesso no ano seguinte quando estrelou as duas temporadas do dorama A Lenda de Shusen, que recebeu críticas positivas e ultrapassou 28 bilhões de visualizações, tornando-se um dos dramas chineses mais assistidos daquele ano. Além dele, o ator também atuou como protagonista no dorama de espionagem Espero, que recebeu aclamações, a ação da crítica e se tornou o segundo drama de maior audiência do ano, garantindo o prêmio de melhor ator na China por sua atuação. Com sua carreira estando consolidada no mundo dos doramas, o ator passou a escolher projetos mais ousados. Optando por dar uma pausa nos doramas e focando apenas em filmes nos anos seguintes, que por sinal dentre eles durante esses anos tiveram algumas produções de destaque. Há quatro anos depois o ator fez seu retorno para o mundo dos doramas estrelando dois dramas em 2020 sendo que um deles foi o dorama Sussurros Destemidos, o qual embora não tenha se tornado tão famoso internacionalmente, lá na China por outro lado ficou no top 10 dos dramas de maior audiência do ano. Nos dois anos seguintes, Li Yifeng esteve presente em outras produções de sucesso que marcaram sua carreira como um conto de cidades gêmeas, e Dark Walker, que diga-se de passagem ficou em segundo lugar na lista dos melhores dramas de suspense de 2022. Parecia que desde 2015 o ator estava navegando em uma verdadeira maré de sorte, com ao menos uma de suas produções fazendo sucesso sempre que eram lançadas. Até que tudo desmoronou quando em 2022 o ator foi preso, acusado de solicitar serviços de profissionais de prazeres em múltiplas ocasiões. Só pra vocês entenderem a seriedade da situação pela lei chinesa, solicitar esse tipo de serviço é considerado crime e geralmente as pessoas que cometem são punidos com até 15 dias de detenção administrativa. Por isso quando o ator se tornou suspeito, as autoridades rapidamente tomaram as medidas e o levaram para a delegacia onde de acordo com as autoridades ele admitiu ter solicitado os serviços. Após a confirmação a notícia rapidamente se espalhou pela China, com a imagem de Li Yifeng como o menino número um da China, sendo completamente arruinada. Diversas marcas quebraram os contratos de parceria com o ator, e suas premiações foram revogadas, além das contas nas redes sociais que foram banidas. Na época quando a notícia veio à tona o ator tinha cerca de 60 milhões de seguidores em uma das redes sociais mais populares da China. Por isso seu cancelamento foi inevitável. Uma vez em que a política de Pequim tem tolerância zero para quaisquer celebridades que tenham um comportamento considerado desadequado. As autoridades chinesas justificam essas ações com a crescente influência que as estrelas têm sobre os seus seguidores, particularmente sobre menores. Considerando que estas ações irão reduzir a desordem social, as autoridades têm liberdade para tomar as providências necessárias a partir do momento em que a celebridade se tornar suspeita de cometer comportamentos desadequados. Depois que a notícia veio à tona, surgiu uma influenciadora nas redes sociais, alegando que estava em um relacionamento sério com um ator há mais de três anos, a qual lamentou o fato de que nunca imaginou que alguém que estivesse ao seu lado pudesse se tornar assim. A influenciadora chegou a postar capturas de conversas entre os dois revelando que estavam em um suposto relacionamento, e ainda alegando que ele a havia traído com outra mulher. Mas quando ela foi questionada sobre a ver fotos ou vídeos dos dois e admitiu não ter, as pessoas começaram a suspeitar de que ela talvez estivesse tentando se aproveitar da situação para ganhar popularidade. Porém, ela negou e disse que se fosse por popularidade poderia ter feito isso antes. Enquanto isso, Li Feng, por outro lado, nunca chegou a se manifestar. Atrelado a isso e ao fato de que ela não tinha motivos para revelar o relacionamento justamente nesse momento, todo mundo passou a acreditar que eles de fato tiveram um relacionamento, embora nunca tenha sido confirmado. Além da suposta namorada, também surgiu uma mulher alegando ser uma das mulheres que teriam servido o ator, segundo ela. Sempre que Li Feng retornava para sua cidade natal, ele ia em um dos dois conhecidos clubes locais, sendo que sua garota preferida era uma mãe solteira. Ela chegou ainda a revelar que o ator tinha alguns fetiches bastante questionáveis que causavam prazeres em todos os lugares. Mas inesperadamente o ator às vezes pegava no sono enquanto o serviço ainda estava em andamento. Segundo rumores, o crime de Li Feng teria sido descoberto, pois depois que ele terminou o serviço com uma garota, ele ficou com medo de deixar um registro. Então não se atreveu a chamar um táxi e pediu a garota que andasse de bicicleta para ir para casa sozinha. Como resultado, a garota foi parada pela polícia porque usava roupas muito reveladoras, e então a história foi revelada. Dois anos depois desde o incidente, Li Feng permanece desaparecido das telinhas. Segundo rumores, o ator teria criado uma nova conta na rede social chinesa para testar as águas e ver se poderia fazer um retorno. Mas devido ao número alarmante de compartilhações desta conta privada, suspeita-se que ela atraiu a atenção das autoridades e foi bloqueada apenas seis dias após ter sido aberta. Embora seja verdade ou não, acreditamos que Li Feng ainda tem um longo caminho pela frente caso queira fazer um retorno para os holofotes. Essa foi a verdade por trás do caso chocante de Li Feng. Me conta aqui embaixo o que você achou de tudo isso porque confesso que fiquei chocada com o fato do ator ter contratado esse tipo de serviço, principalmente se o fato dele ter um namorada na época for verdade. Não se esqueçam também de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!